E aí pessoal, beleza? Bem vindos a mais um vídeo aqui sobre Minecraft E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma Stronghold que traduzindo é uma fortaleza Ela é encontrada nos novos mundos do Minecraft 1.8 E elas são limitadas por enquanto a 3 fortalezas por mundo Então eu baixei esse mundo aqui, tem uma Stronghold nele, eu ainda não vi, não sei como que é Eu sei que tem umas coisas lá dentro, tem baú, tem biblioteca e tal Ela é um novo tipo de estrutura que ocorre naturalmente no subsolo E que contém várias salas, corredores, escadas, portas e outros aspectos Vamos lá ver então, tem um porco aqui E ela é no jogo, no modo... cheguei No modo... creative né Olha só, é textura diferente, eu tô na textura Jolly Craft Mas vocês jogando na textura normal, vocês vão ver que é diferente as pedras aqui e tal Olha só, tem uma sala... Ai meu Deus, um clipe Ai, tá bem que eu não morro Ele vai explodir Nossa, mano, ele vai estragar o negócio, eu vou colocar no pisco aqui Ih, não é que não Nossa, todos dois, mano Olha só, coitado, já destruiu o... Um pedaço aqui, olha lá, o botão saiu Olha só, ela é encontrada, parece que perto de mina e tal É onde você pode encontrar ela Tem uma tocha ali Vamos, vamos pelo caminho aqui, certo Vamos explorar aqui Tem uma portinha aqui, que dá pro nada Tá Tá Esse vídeo aqui, era pra ser a continuação da terceira parte A terceira e última parte Da mega construção Só que eu vou fazer esse vídeo aqui Depois eu faço outro vídeo Mostrando a montanha-russa pra vocês Como que ficou Tem uma água aqui Deixa eu fechar, dá um chão só pra vir Eita Coloca uma velhinha aqui Olha lá, aqui ó Então é aqui que fica essas grades Que tem novo, que é essa grade aqui É aqui que ela fica então na fortaleza Vamos ver aqui Nada aqui Deixa eu passar água aqui Não tem que ela tá saindo, cara Deixa eu voar aqui Tem mais coisa aqui, ó Deixa eu parar de voar Tem uma porta ali, vamos ver Depois a gente desce aqui Parece que é tipo uma cadeia, né Tem... Parece uma prisão Cheio de essas portas de ferro e tal Nossa, destruiu o botão Vai eu ter que destruir a porta, né O que é isso? Queria encontrar um baú aqui Pra mostrar a vocês O que é que tem dentro Ah, uma biblioteca, olha só Vou subir Nossa Olha essa biblioteca aqui Tem uma escadinha ali pra subir E tal Bom que você pode pegar mais mobs, né A não ser... Eu acho que é só no modo creative as fortalezas, eu acho Porque eu baixei esse mundo, já veio direto no creative Não sei, tem que dar uma pesquisada ainda Vamos explorar mais aqui Aí eu vou descer aqui, ó Pra ver Aqui, ó Aqui já tá começando uma mina, né Olha, tem diamante ali E a Stronghold então não é encontrada nas minas, eu acho Sempre tem uma mina por perto Ela fica embaixo da terra, então é difícil de encontrar E pelo número limitado a 3 por mundo, por enquanto Mais difícil ainda, né Quem quiser Esse mapa Quem quiser jogar nesse mapa Me avisa aí que eu vou mandar o link pra você Deixa um comentário Aí embaixo desse vídeo Reforçando o negócio que eu tinha falado no vídeo anterior Eu vou montar um site de jogos Tipo o CJBR E quem faz vídeo comentado e tal E quiser postar no site Fala comigo que eu vou criar o site ainda Eu vou dar direito pras pessoas Pra vocês poderem colocar o vídeo E tal Pode ser vídeo de Minecraft mesmo Então de outro jogo O que que é isso? Aqui é uma mina Abandonada Eita Só que eu não vou mostrar a mina Porque eu já mostrei a mina E o que eu vi mostrar aqui hoje É a Fortaleza Que até então eu não tinha visto Eu ainda não vi um Um mob novo que tem no jogo Que é o Enderfish Eu acho que é esse o nome dele Sei lá Ele é um bichinho que Sozinho Ele não te dá dano quase nenhum Mas Em grupo Ele tira muito dano de você E ele Encontrado assim Em blocos falsos Por exemplo Tem um bloco que é Stone Tem uma Stone falsa Quando você baixa nela Vira Esse bicho Olha que loideira esse bicho Que tem aqui Vou explorar mais pra cá Que tá escuro ainda Não Mas aqui é uma caverna Não quero caverna Aqui Vamos entrar aqui Acho que é essa gradezinha aqui Tem muitas salas E também Oh caramba Eu tô vendo aqui toda hora Eu vou Voltar lá No começo E ir pra outro caminho E já já eu volto Bom Voltei aqui pessoal No início Da onde eu cheguei Tem umas áreas aqui Inexploradas ainda Isso aqui parece uma cadeia Vamos ver pra cá Uma escadona Tem uma porta aqui Ah Desbugou Nossa Parece que tem umas celas De cadê Aqui Que isso Vai ter uma escadinha aqui Que não leva a lugar nenhum Isso Legal Vamos ver pra cá Quem já foi Vamos ver Vamos ver Naquela porta Que tem Deixa eu ver se consigo achar De novo Aqui Nossa Vai cair Vamos ver Aqui tem uma mina De novo De novo E já 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 Aqui Que tem Ah Tem mais coisa pra lá Tem um botão aqui Pra nada Uma caverna Cavernosa Aqui Uma galinha Nossa Parece que tem uns baús Também Que você encontra aqui Só que no momento Ainda não achei nenhum Já passamos por aqui Vou tentar achar um baú Se eu achar Eu volto daqui a pouco Voltei pessoal E achei um baú aqui Vamos ver o que tem Dentro dele Pô Achei Achei que Achar ouro Alguma coisa Achei pão E carvão Sou foda Acho que é Abra a causa disso Sumiu Bom pessoal Isso tá aí Esse vídeo Não deve ter ficado Muito comprido Mas Ele é só pra Demonstrar Só pra mostrar Pra vocês A Stronghold Que Esse Essa Fortaleza Aqui Do Minecraft 1.8 Que é gerada Automaticamente Opa Pera aí Pera aí Outro baú ali Outro baú ali Porra Sou foda Agora sim Ouro Ferro E mais Pão Se você gostou Desse vídeo Clique em gostei E adicionar Se favoritos Também Pra ajudar A divulgar O vídeo E isso também Ajuda Imensamente Ah e também Pra se inscrever É só você clicar Esse botão Que tá aparecendo Na parte De cima Direita Do vídeo Aí Tá escrito Inscrever-se Clica nele Você Já vai ser Redirecionado Pra página E é só clicar E escrever-se Pronto Facinho Muito obrigado Fui E é só clicar